Um confronto de gigantes. De um lado teremos o poderoso Xbox Series X que vem aumentando ainda mais as suas opções na hora da jogatina. De outro lado o Playstation 5 com um promissor SSD com velocidades absurdas. Tá, mas e jogos mano? Afinal de contas o que define o videogame são os jogos. E é por isso que eu decidi trazer pra vocês os 6 maiores duelos de exclusivos entre Series X e Playstation 5 e acabar com a conversa fiada de que nenhum tem exclusivos tão chamativos pra você entrar na nova geração de consoles. Então se prepara e vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando. Iniciando a lista temos Gran Turismo 7 que retorna de forma lendária com a promessa de trazer de volta muitas funcionalidades dos clássicos da franquia. O trailer de anúncio mostrou gráficos impecáveis e uma forte ênfase no ray tracing presente na nova geração de consoles. Gran Turismo 7 até o momento é um jogo totalmente exclusivo pra Playstation 5, tá pessoal? Que a gente espera bastante que chegue em 2021. Da mesma forma que temos Gran Turismo 7 no Playstation 5, a Microsoft também tem Forza Motorsport no Xbox Series X, tá? Portanto, se você é fã da franquia, pode festejar porque um novo Motorsport foi anunciado. E da mesma forma a gente também vê grandes detalhes com ray tracing aplicado, com gráficos incríveis, carros velozes e circuitos lendários que fazem parte da vida real. Forza Motorsport será lançado pra PC e Xbox Series X provavelmente em 2021 também. Logo depois temos a intrigante história de uma astronauta que acabou tendo que fazer um pouso forçado com a sua nave em uma localização desconhecida. Com o decorrer do jogo, você descobre que está em um planeta alienígena totalmente hostil, com criaturas e monstros bizarros. Mas o maior problema aqui é que toda vez que você morre, você volta à vida e descobre que existe um ciclo que precisa ser quebrado. Caso o contrário, esse ciclo vai acabar com você. Returnal será um jogo exclusivo pra Playstation 5, que será jogado em terceira pessoa e aguardado pra chegar também em 2021. Em seguida é hora de falar do mundo cabuloso de The Midian, onde controlaremos uma personagem médium que consegue ver os dois lados do mundo, o real e o espiritual. Com grande foco no SSD do Xbox Series X, o jogador vai explorar dois lados da história sem nenhuma tela de carregamento. Jogando em terceira pessoa, você precisa descobrir os mistérios de um mundo hostil, cujo tem respostas pro mundo real. The Midian chega exclusivamente pra Xbox Series X e PC em dezembro de 2020. Se tratando de mundos abertos fantásticos, Horizon Forbidden West continua a jornada lendária de Eloy em busca de respostas pra sua origem. Jogando em terceira pessoa, o game volta com a liberdade incrível de exploração, mas agora com novidades entre máquinas, tribos, armas e trajes. Além disso, o grande mistério do próximo jogo é que existe um oeste proibido que contém segredos onde muitos deles precisam ser revelados. Horizon Forbidden West chega exclusivamente pra Playstation 4 e Playstation 5 em 2021. Outro mundo aberto extraordinário que parece bastante promissor é a Vowad, um grande exclusivo do Series X e PC que chegará entre 2021 e 2022. Jogando em primeira pessoa, teremos um vasto mundo a ser explorado com a disponibilidade do uso de armas e até magias, galera. A Vowad promete um mapa muito mais denso que o grandioso Skyrim e sem dúvidas é um dos jogos de mundo aberto mais esperados da próxima geração de consoles. Logo depois, apesar de não ter mostrado nada a não ser a sua revelação, o implacável God of War promete um retorno grandioso que parece focar na grande guerra do mundo nórdico, o Ragnarok. O game vai continuar sendo jogado em terceira pessoa e certamente vai contar com gráficos impressionantes, mas o que mais impressionou aqui foi que God of War já tá muito perto de ser lançado. Normalmente um jogo desses demoraria uns dois a três anos pra chegar, mas a Sony afirmou que em 2021 já poderemos participar dos grandes confrontos nórdicos que está prestes a acontecer. God of War é um jogo totalmente exclusivo pra Playstation 5. O incrível mundo pós-apocalíptico de State of the Cay está de volta, galera. O terceiro título não mostrou um mundo aberto ao público, mas quem conhece a franquia sabe muito bem que teremos um mundo promissor a ser explorado e bastante zumbi pra ser exterminado. Um detalhe interessante é que nesse novo trailer a nossa ameaça não parece vir apenas de humanos infectados, tá pessoal? Mas também de animais que podem dificultar o nosso avanço. State of the Cay 3 será exclusivo pra Xbox Series X e PC chegando em 2021. Inicialmente divulgado como um remake lendário, Demon's Souls retorna de forma extraordinária, hein galera? Nessa gameplay incrível nos deparamos com gráficos de cair o queixo e uma jogabilidade extremamente fluida com telas de carregamento hiper rápidas graças ao SSD brutal do Playstation 5. Jogando em terceira pessoa, esse RPG lendário vai fazer bastante uso do Ray Tracing e nos dá a possibilidade de escolher entre mais desempenho ou mais qualidade gráfica. sendo também um exclusivo de ponta a ser lançado dia 12 de novembro desse ano no Playstation 5. Continuando a conturbada história de Senua, Hellblade 2, Senua Saga retorna de forma fenomenal. no Xbox Series X. Com a promessa de gráficos absurdos e um desempenho fora do comum, aqui a gente continua a jornada da nossa personagem em busca de salvar o seu grande amor das garras da deusa da morte. E parece que aqui ela não vai estar sozinha, tá galera? Deuses nórdicos serão invocados pra lutar ao seu favor. Hellblade 2 Senua Saga será exclusivo pra Xbox Series X e PC e provavelmente chegará em 2021 também. Outro game jogado em terceira pessoa e bastante promissor é o Project Yatcha que traz um mundo incrível onde a sua personagem foi lançada. Ainda não se sabe como ela foi parar nesse lugar desconhecido, mas o que a gente viu é que a nossa protagonista terá poderes e domínios sobre certas partes de terreno do jogo. Project Yatcha promete não só gráficos impressionantes, mas também uma jogabilidade bastante semelhante a Final Fantasy XV, além de combates bem acelerados. O game será lançado pra PC e PlayStation 5 certamente em 2021. para finalizar esses duelos épicos temos uma das grandes lendas vindas do Xbox Series X e PC, tá galera? Fable promete um mundo de fantasias extremamente vasto, onde cada região vai contar com povos outros que tem suas próprias maneiras de sobreviver, além de culturas e raças diferentes. De acordo com alguns vazamentos, você vai poder personalizar o seu personagem e ignorar a história principal, caso você queira, para se aventurar nesse universo de fantasias repleto de missões e coisas para se fazer. Fable provavelmente chega entre 2021 e 2022. Viva em harmonia perfeita. Viva em harmonia perfeita. Veja também o leitura para estar mais considerando o mundo em acabar aprender. Mas tem outros exclusivos como Spider-Man Miles Morales no PS5, Scorne do Xbox Series X, Phantom Error do PS5, Marta Is Dead do Xbox Series X Ratchet Clank no Playstation 5 E Call of the Sea no Series X também Além de vários outros, tá pessoal? Bom, eu espero que vocês gostaram do vídeo E se gostou já sabe, né? Senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal E claro, se você é um gamer que gosta de ficar por dentro de tudo É só se inscrever e ativar o sininho de notificações Assim, sempre que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar Um grande abraço e um ótimo final de semana pra cada um de vocês